Ei, dessa vez você escapou, mas depois vai ter que explicar sobre essa história de defender o Brasil. Não, certeza, me liga. O apresentador Dan Stubach e a historiadora Lillian Swartz fazem uma viagem pela história do Brasil para trazer as respostas que ninguém vai encontrar no museu ou livro de história. Carlota Joaquim e D. João nunca se entenderam muito bem. Há quem diga que eles viveram infelizes para sempre. Com um toque de humor bem brasileiro. Fica tranquilo, um dia vai ter valor. Ficção e documentário. Opinião pública? Não conheço essa senhora. Era uma vez uma história como ninguém nunca contou.